Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade Pai, como achaste a Davi Vem e derrama sobre mim O óleo precioso da unção E me faz segundo o teu coração Achei em mim verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar teu rosto, ó Pai Venho ungir minha oferta de amor Dou a ti meu coração Meu Deus, meu Pai Achei em mim um verdadeiro adorador Diga pro Pai O Pai, sei que os teus olhos Onde eles estão? Estão sobre a terra a procurar Alguém Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade O Papai Pai, como achaste a Davi Vem e derrama sobre mim O óleo precioso da unção Me faz segundo o teu coração Achei em mim verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar teu rosto, ó Pai Venho ungir minha oferta de amor Dou a ti meu coração Meu Deus, meu Pai Achei em mim um verdadeiro adorador Pois é meu prazer É meu prazer É meu prazer Te adorar, Senhor É meu prazer Ministra, louvor A igreja diz É meu prazer Te adorar, Senhor É meu prazer Ministra, louvor Achei em mim verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar teu rosto, ó Pai Venho ungir minha oferta de amor Venho ungir minha oferta de amor Dou a ti meu coração Meu Deus, meu Pai Achei em mim um verdadeiro adorador 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 Vim tratamento Achei em mim um Brad Um dia eu venho Cuidado Obrigado.